Seguindo com a nossa aula aqui, então agora a gente vai partir para a modelagem desses canos, que não é tão difícil assim, então o que a gente vai fazer, clica com o esquerdo aqui onde a gente quer, para centralizar o pivô, e shift A, a gente quer um circle, então vai estar lá o circle, a gente vai querer, vamos ver 12, 12 fica legal, vamos ver se dá para deixar menos, é, vamos deixar 12 que não vai ter tanto problema, então, feito aqui, vamos puxar um pouco para dentro da outra malha, edit mod, né, e rotate em X, no caso, e aperta 90, pronto, a gente diminui a escala aqui, e vamos deixar centralizado com a imagem, aqui, aí, beleza, um pouquinho menos, isso, o que a gente vai fazer é uma extrusão até lá o final, beleza, vamos agora diminuir, conforme a imagem também, isso, e fazer a extrusão aqui para melhorar um pouco, e, feito isso, agora a gente puxa lá para dentro de novo, beleza, bom, lembrando das normals, né, vamos deixar aqui em smooth, só para ver, olha lá, ó, tem algumas viradas, né, não precisa nem ativar aquele, aquele faces, né, que a gente ativa aqui nesse painel, nos numeric, numeric não, normals faces, a gente só seleciona tudo e ctrl N, pronto, feito, vamos lá, todas, todas alinhadas, vamos voltando aqui, a parte de baixo, mesma coisa, centralizado pivô aqui, shift A, circle, 12, 12, e 90, aí, diminui, isso, passar direto aqui, e fazer essa parte, extrusão, né, a gente acabou de fazer uma extrusão aqui, tá vendo lá, e aumentou a escala, outra extrusão, puxa para cá, mais uma, e diminui a circunferência, novamente aqui, vamos aumentar um pouquinho, novamente aqui, feito, vamos fechar agora, vamos fazer uma extrusão, cancela, né, com o direito, e, vamos fazer o, at center, usando merge, a mesma coisa, as motes, e, seleciona tudo, no edit mod, opa, desculpa, só um minutinho, ctrl N, para recalcular, feito, está um pouco descentralizado aqui, vamos arrumar, aí, beleza, agora, essa parte aqui, que empurra os cartuchos, né, para o gatilho, para agulha, novamente, é, coloca, bom, vamos fazer de uma outra maneira aqui, para já treinar esse outro comando, né, a gente seleciona, por exemplo, essa circunferência, e aperta shift D, shift D, ele vai fazer uma duplicação lá, está vendo, uma duplicação, dessa, de que foi selecionado, o que a gente faz agora, aperta P, para separar, dele vai ter, por material, por partes separadas, e, por seleção, a gente quer por seleção, né, clica ali, e ele, já, é um objeto único, né, a gente saiu aqui do object, do edit mod, agora a gente está no, object, e seleciona ele, aqui, ó, esse objeto, edit mod, ele já está fora da, do outro cano, agora a gente leva para cá, e arruma conforme, ele, aqui, um extrude, e a gente puxa, até a outra parte, mais uma vez, e fecha aqui, vamos ver, para deixar um pouco menor aqui, para não deixar essa parte branca, aparecendo na textura depois, o que a gente faz, a gente não quer, que ele diminua, no eixo, Y, correto, então o que a gente faz, a gente aperta, S de escala, e, shift, Y, que vai ser o exceto, né, vai ser, diminuir ou aumentar, exceto Y, então, S, shift, Y, e ele vai diminuir ali, menos o Y, do mesmo modo, se você não quiser, diminuir no X, no X não, digo no Z, aqui, né, você aperta shift Z, que vai ser o exceto, Z, e ele vai diminuir só no, nos dois outros, veja lá, ó, ele não está diminuindo no Z, mesma coisa no X também, beleza, feito isso, na próxima parte, vamos só centralizar aqui, e, calcular os normals, Ctrl N, pronto, Tchau, 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 Obrigado.